Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje o vídeo eu vou falar sobre alguns produtos coreanos. Eu tenho uma caixa aqui com alguns deles, cheio de produtos coreanos. Alguns eu comprei, outros foi a loja que me mandou como amostra e eu estou ansiosa para mostrar para vocês. Mas antes, quero mencionar que esses produtos eu comprei num site chamado Tester Coreia. O link vai estar aqui embaixo na descrição, vocês podem ir lá conferir. O legal desse site é que o site está em inglês, apesar de ser um site coreano, os produtos virem da Coreia, o site está em inglês. Mesmo que você não fale coreano, você pode ir lá e saber um pouco mais sobre os produtos, saber para que serve cada produto. Sobre a entrega do produto. Para ser bem sincera, eu achei que ia demorar muito mais, eu achei que foi bem rápido da Coreia para cá, eu estou em Portugal. Achei que a entrega ia demorar alguns meses, para ser sincera, pois eu já tive a experiência de comprar no Ebay da China e de outros lugares e alguns nunca nem chegaram. E eu fiquei meio assim, mas o site me parecia um site mesmo profissional, então eu decidi arriscar. E de fato, o produto chegou muito rápido, chegou em menos de um mês. O produto veio muito bem embalado, a caixa veio sem nenhum dano, sem nenhum estrago. Os produtos deles estavam em ótimas condições, então eu realmente gostei muito do modo de entrega. Sem contar que eu achei que foi um site que mostrou ser atencioso ali em questão de fazer o envio, de colocar algumas amostrinhas, alguns miminhos na hora de embalar. Eu achei muito interessante também a forma deles trabalharem. Outro detalhe sobre esse site é que nem todos os produtos ficam sempre em estoque. Muitos dos produtos não têm estoque. Você que tem que fazer o pedido. Então, lá no site ensina como você ir lá na barra de requisição. Você clica lá, faz o pedido do seu produto, eles colocam em estoque e quando já estiver pronto, eles contactam você por mensagem ou você pode ir lá indo no site verificar. Eu, no caso, fui indo verificar e o produto já estava em estoque pronto para compra. Você faz a compra e eles lhe enviam. Alguns já têm em estoques, outros é por pedido mesmo, por requisição. Mas sem estresse, porque eles resolvem isso muito rápido, não demoram muito para eles colocarem o produto de volta no estoque para fazer a compra. E eu vou estar falando um pouco sobre cada produto que eu vou mostrar aqui no vídeo. Vamos lá? Vou pôr a caixa aqui mais para o lado e vou estar mostrando para vocês os produtos. Eu vou começar com esses dois produtos. Vou começar com esses dois produtinhos aqui. Esses dois produtos são pequenas mascarazinhas para se usar e limpar os cravinhos do nariz, limpar os poros. Eles vêm com três etapas. Vêm com a etapa 1, que é para abrir os poros. A etapa 2, que é para limpar os poros. Essa é a etapa 3, que é para fechar os poros e deixar a pele mais suave. Eu comprei três deles. Vêm três tirinhas, que são as três etapas. Está escrito em coreano, porém tem uma parte aqui que está escrita em inglês. Como vocês podem ver, essa parte aqui está escrita em inglês. Então dá para seguir bem as etapas nos produtos, mesmo os produtos vindo com quase tudo escrito em coreano. Então a primeira é esse aqui. Eu vou mostrar para vocês depois um vídeo de eu usando esse produto, uma resenha de eu usando esse produto. E o passo a passo de como é que usa. Tem esses aqui. Temos essa... Como eu posso dizer? Seria tipo uma máscara para o queijo, para o maxilar. As coreanas usam muito esse produto. É um produto que ajuda a você a levantar essa parte onde a gente fica com o segundo queijo, com a papa aqui, como muitos dizem. Esse aqui veio com uma caixa de cinco máscaras. Eu vi bastante o tutorial de uma coreana no Instagram, que eu adoro o Instagram dela e sigo sempre. E ela sempre usa essa máscara. E eu vi um tutorial dela usando. E realmente faz diferença. Você tem que usar com frequência. No caso, esse não tem nada escrito em inglês. Só tem escrito em coreano, mas dá para entender muito bem. Pelo que eu vi, eu ainda não testei, mas pelo que eu vi da Instagram que eu sigo usando, ela coloca antes de fazer a maquiagem, então ela se prepara, coloca a máscara antes de fazer a maquiagem, antes de se preparar e deixa no rosto. Depois que ela já se trocou, já comeu, já fez tudo que ela queria, ela vai preparar a maquiagem e aí ela tira a máscara e o rosto realmente fica mais fino. Temos as amostras, né? Veio com esse adesivinho, aqui tem um site, né? Corea.com, testercorea.com Vieram algumas amostras, que eu vou ter que ir no site para confirmar exatamente o que é cada coisa. Pois estão em coreano, alguns estão em inglês também, tipo esse aqui, está em inglês, dá para saber. Alguns estão em inglês, então dá para saber o que é. Tem aqui, ó, alguns serium, serium, essencial sun cream, então já dá para saber o que é. O que é esse? Cicacreme. É virgem. Esse aqui é creme. Esse aqui eu não sei, pois está mesmo tudo em coreano. Ah, peraí, aqui não, aqui tem. Tá aqui. Low Skin Balm. Ah, peraí. Esse aqui veio mais de um. Vieram três amostras do mesmo, o que é bem legal. Se eu gostar, com certeza vai ser um produto que eu vou pensar em comprar a próxima vez. Esse aqui, o que que é? Missa Foundation. Provavelmente é para a cor de pele clara, porque os coreanos gostam dessa coisa de manter a pele bem branquinha. Esse aqui, opa, eu acho que isso aqui está de ponta cabeça. Não está de ponta cabeça. Esse eu não sei, porque está mesmo tudo em coreano. Mesmo tudo em coreano. Então, eu botei aqui no site para descobrir o que é essa amostra. Flash Up, Flash Up Sun. Mais de 50. Ah, isso deve ser protetor solar. 50, normalmente é 50, né? 30, 50 é quando é protetor solar. E agora vamos para o produto, que é o produto que eu realmente esperei muito pela chegada dele. Que é esse aqui, Minum Diet Bill. Eu não sei se vocês já viram falar sobre esse produto. Esse produto é bem famoso na Coreia. E é uma pílula no qual você toma nas refeições para ajudar a emagrecer. Eu vi já resenhas de coreanas usando esse produto. Fazendo a resenha se elas estão perdendo peso ou não. E realmente perderam peso em um tempo muito curto. Eles já estão abertos, porque como eu recebi a encomenda ontem, eu já quis abrir e já começar a usar mesmo ontem. Esses aqui, que são essas medicações para ajudar a emagrecer. E já comecei a fazer um vlog também, né? Para também dar o feedback para vocês do uso desse produto. As embalagens, as duas são iguais, né? Só que uma é rosa. Eu achei a embalagem super linda. E a outra é verde. E a outra é verde. Esse aqui, na verdade, então, foi o fechamento com ouro da caixinha da Coreia que eu comprei, que eu recebi, né? Eu gostei muito do site. Eu achei que foi um site fácil de navegar, fácil de fazer os pedidos dos produtos e também com um trabalho muito bom, muito profissional na entrega. Eu gostei muito desse site. Vou voltar a comprar neles. De verdade, vou mesmo, porque eu realmente gostei. Gostei dos produtos que vieram. E quis muito compartilhar com vocês aqui uma resenha e mostrar um pouco mais sobre os produtos. Mostrar um pouco mais sobre esse site, né? Que, na verdade, eu não conhecia. Para ser bem sincera, eu não tinha feito compra nenhuma, nunca, de nenhum produto coreano. Foi a minha primeira experiência em fazer uma compra de produto coreano. E eu estou totalmente satisfeita. E mais um motivo de eu querer falar aqui no vídeo para vocês, porque eu recomendo, tá? Então, fica aqui a minha dica de site para quem gosta de produtos asiáticos, para quem gosta de testar coisas novas, ou até mesmo queira testar alguns desses produtos que eu mostrei para vocês, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal. Gente, vamos lá, se inscreve no canal para receber os novos vídeos quando eu for postando. Porém, tem que ativar a notificação, aquele sininho que fica do lado do botão de se inscrever. Porque agora, para você receber os novos vídeos que eu estou enviando e postando aqui no canal, é preciso estar assinado nas notificações. Eu fico por aqui. Um grande beijo para vocês. Ah, e se vocês tiverem alguma outra dica de algum outro site coreano, ou algum outro site que vocês acham que vale a pena comprar, que tem produtos legais para se testar e até mesmo para se conhecer e se indicar, coloca aqui embaixo nos comentários quais sites vocês gostam, quais tipos de produtos vocês gostam de comprar nesses sites, porque assim também surgem mais ideias e mais sugestões, tanto para mim, como para as outras pessoas que também vão ler. Então, eu fico por aqui. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!